E aí pessoal do YouTube, beleza? Bom, esse aqui é um vídeo, uma primeira gameplay de Pokémon Deltaner Round aí Em 2020 eu tô apresentando aí pra vocês uma nova hack rom que lançou no Pokésaves E eu tô aí começando aí pra mostrar pra vocês aí como o jogo é incrível pra vocês Pra vocês verem, olha que legal essa caixinha aí, tá aí muito bonita Ah, meu nome é, vou por aqui, Lontra, Lontra Pronto, pôs o meu nome aí Agora vamos lá, começar É como se fosse um, pelo que eu soube, pelo que eu vi lá no site do Pokésaves Vai tá aí embaixo aí pra vocês verem o jogo Eu vi lá que é meio que um Omega Bial Safari, né? Eu acho, né? Na verdade É meio que um Omega Bial Safari E praticamente é a mesma história, né? Eu acho que é a mesma história É como se fosse o Remake, né? O Pokémon Emerald refeito Tudo que eu tô vendo Pokéball É, Pokéball Agora eu tenho que seguir aqui em cima Os iniciais Deixa eu ver os iniciais Torte aqui Trico e Mudkip Eu, com certeza Eu vou Eu vou pegar aqui dos três o Mudkip Mudkip é meu inicial aí Pronto, derrotei o Zigzagoon O professor me derrotei até lá Será que é macho ou fêmea? Macho, ainda bem Ainda bem que é macho Ok, vou ir lá na rota ali Deixa eu ver os pouquinho que tem aqui O Zigzagoon Aí o Rampo Olha que legal o Rampo Tá bem feito, hein, esse Rampo Puxa Puxa Peraí, deixa eu derrotar uns pouquinho aqui Chegar com o meu Mudkip Até o Level 8 Acho que até o Level 8 Outro Rampo Pronto Eu treinar mais aqui em cima aqui também, ó Que aqui é bom pra treinar É, Level 2 Isso, Level 7 Water Gun Puxa Iena Use o Water Gun aí Perdeu Só mais um Só mais um Aí Puxa Iena Pronto Acabou Agora era mais dois Não era mais um É, agora vamos lá pra cima E derrotar a Mei Olha o Ingle O Ingle é interessante, hein Eu tenho um Trico Usou um Trico Contra mim Perdeu fácil Foi fácil demais Aí, eu consegui Só desci aqui tudo E agora vão me dar agora As Pokéballs Pra mim poder Captionar o Pokémon Que eu quiser Valeu Ela vai dar o Running Choice, né Deu o Running Choice Pronto Agora eu posso correr aqui Dar o Other Gun Não quero Zig Zagun Eu acho Vou ver se eu pego ele Bora aqui Deve ter o Olha, tem esse Dot Vou pegar ele Esse Dot Será que eu capturo ele Acho que vai dar pra capturar Isso Consegui capturar Agora sim Deu certo Esse Dot aqui Olha que legal, pessoal Como o jogo é Muito bem feito Esse jogo, hein Joguem Vale muito a pena Esse jogar Ah, esse aí Que é batalhar Vou usar o Water Gun Não, vou usar o Sidot Aí pra treinar ele Agora eu uso Uma de equipe Preciso treinar o Sidot Pronto Derrotei o Calvin Derrotei o Rample Uma de equipe Water Gun Agora sim Perdiu Ele tem um Rample Vou usar o Bicho Perdi o Sidot Perdi o Sidot Level 10 Pronto Tem que voltar Pro 100 Pokémon O jogo aí Tem umas diferenças Aí Legais É como se fosse Um Miguel Biosafari Porque Eles deveriam ter lançado Um Delta Emerald Seria muito bom Como se fosse Um Platino Mas pena que lançaram Só lançaram Para o Safari O Miguel Biosafari Usar o Sidot Pra treinar Olha meu Eu achei muito Impressionante Esses Sprites Esses Pokémon Estão incríveis O Bidam Mudou um pouco Pelo que eu vi Tá um pouquinho Diferente Ficou legal Gostei Esse aqui Esse aqui é batalhar Também A Lestiana Tayana Não sei Tem um Zigg Zagun Fêmea level 4 Já perdeu rapidinho Aí Nosso Dote E agora Usar o Mud Keep Precisava ser Do tipo Planta Mud Slap Usar o Tackle Perdi aí Já tô lá No fim da rota Não tinha problema Eu encostar no Shroom Acho que ele tá Perto de 100 Pokémon E eu estou na Como era? Era na Petalburg City Aqui Deixa eu falar aqui Com as pessoas Ninguém Acho que ninguém Vai dar nada Aqui Por aqui É Ninguém Vai dar nada Esse aí Eu queria mostrar O Lido Imaginado Ah é aqui O caminho Ah não tem como Derrotar ele aí Ah vai me ensinar A pegar Pokémon Eu já sei Pegar Pokémon Tá eu já sabia Pegar Pokémon Não é novidade Pra mim Agora lá vem outro Pra falar Rampo Vou pegar Eu vou pegar o Rampo Será que eu pego? Não Não vou pegar ele não Já não vou pegar não Ai tá quase Level 12 Olha Meryl Que legal Meryl Parece Sprite Eu acho que já te mostrou Bem legal Esses Sprites Eles estão bem bacana O gráfico Level 12 Foresight Foresight Eu vou usar Tackley Tackley Agora é outro Tackley De novo Fiz um Other Gun Perdeu Pronto Esses dois aqui Será que eles querem batalhar? Esse aí que é? Tackley Tackley De novo Perdeu Rápido E aqui O cara não tá aqui Vou pegar essas berries aqui Ou duas Ornabberries E aqui tem duas Pecha Berries Legal hein Já deixa aí de graça É pessoal Se vocês gostaram do vídeo aí Obrigado Viu por ter assistido Baixem essa Rekyron aí Ficou muito legal Essa Rekyron aí Muito bacana mesmo Vale a pena Vocês jogarem ele E Falou Até o próximo vídeo